Eu vou compartilhar com vocês a história da Rainha Luciana, uma das minhas alunas do programa Magra Após os 40, Rainha. A Lu, esse vídeo é do ano passado, pra vocês terem uma ideia, a Lu vai compartilhar com vocês. Até ano passado ela tinha eliminado uma parte do alien, que era a barriga da menopausa. Ela vai contar o que estava acontecendo com os níveis de açúcar. Presta muita atenção, porque pode ser que essa seja a sua história. Porque, de repente, você está aí, como a Lu estava lá. Meu nome é Alessiana, eu tenho 50 anos. Eu sempre pesei 50, 51 quilos. Com 39 anos, fui engordando. Engordando. E tendo vários sintomas que eu não sabia. Fui em vários especialistas. E ninguém sabia me dizer o que eu tinha. Eu tinha isso que era. Eu estava muito acima do meu peso. Estou engordando. Estou engordando, engordando. Estou engordando, engordando. Eu sujei, de 50 anos, eu estou assistindo sujeira a 86 dias. Procurei vários especialistas. E, inclusive, eu tinha uma inscrição de medicamento. E passou o meio de três em três horas. E eu pensava que estava acontecendo na academia. Mas, nada, consegui emagrecer três dias. E aí, esqueceu o novo, não voltei mais. E estava acontecendo cada vez mais disso. Eu estava com colesterol alto, dores no corpo dos anos, até depressão. E nada me satisfazia. Eu não tinha nada de levantar da cama. Porque eu tinha dores todos os dias. E eu não sabia que eu era. Olha, aí que eu encontrei a dor com a galera. Foi esse ano. No final de abril. Eu fui vendo as lives. Aí fui gostando. E eu tinha todos os sintomas. Todos os 76 sintomas que ela fala. Entrei no programa. Aí, tudo de bom. A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ela foi uma bênção. Ela é uma honra de cair no céu. Minha identidade que eu tinha. Não tenho mais. Nem sinto mais nada. Eu sou outra pessoa. E como isso, eu amarei 18 filhos. Eu estava com 83. Quando comecei o programa. Hoje eu estou com 64. Ainda tenho minhas vidas. Eu tinha uma neta. E agora, já estou estudando lá. Faz 11 minutos. Voltei para a academia. Para fortalecer. Mas, eu não faço fome. Eu faço. Me visto em vocês. Porque é a melhor coisa. Se tem em vida. Você se sentir bem. Hoje eu te conheci. Hoje eu te amo. Graças a doutora Sanderlei. Eu sou também. Eu te agradeço. Gratidão. 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 A doutora Bedeleia Coelho. A doutora Priscila. A nutricionista. E as carinhas. Estão sempre aqui. Para apoiar cada um. Quando a gente não está muito bem. Elas estão aqui. Para te dar um apoio. Vale a pena. Gratidão. Pensa só. Esse vídeo do ano passado. A Lu tinha eliminado. 18 quilos. Estava ficando diabética. Sabe quanto ela já eliminou agora? Lu, se você está aí. Gratidão. Rainha. 28 quilos. 28 quilos. A Lu eliminou.